E atenção, mais informações agora sobre este assunto, vamos falar ao vivo com o repórter Edson Neves, que está de volta aqui no Primeira Hora para trazer detalhes para a gente. Edson Neves, você está aí na sede do Subcomando Geral, 4ª Companhia, que é conhecida também como Patrulha Escolar. Conta para a gente, Edson, as novidades e o que está acontecendo agora. Exato, Fernando. As últimas viaturas aqui que estavam na sede da Patrulha Escolar já saíram daqui para fazer esse patrulhamento, então, dentro da operação que foi anunciada já na terça-feira à noite e que será realizada, então, nesta quinta-feira. Nós vamos conversar agora com o Tenente Prado, que é o responsável pelo Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária. Tenente, bom dia. O que foi o teor da última conversa, a última orientação com os demais PMs? Bom dia. Bom dia. Operação em andamento desde a semana passada. Hoje é um reforço dentro dessa operação, com a utilização, inclusive, de policiais do efetivo administrativo. Então, as orientações foram a atenção redobrada nesse dia. Não que nós tenhamos alguma informação específica, mas, naturalmente, pelas informações que foram propagadas na internet, a população acabou se assustando um pouco mais com relação a essa data. A ideia, então, é intensificar a presença na frente das escolas para que os pais se sintam tranquilos a levar seus filhos e buscar seus filhos com tranquilidade. Tenente, prevenção foi a palavra de ordem? Exatamente. Ostensividade, né? Presença policial, para que as pessoas vejam ali a Polícia Militar e sintam-se tranquilos para seguir com as suas atividades rotineiras. Tenente, com relação a uma parte mais prática, como que os pais vão conseguir visualizar aí essa operação em andamento? Policiais a mais na frente da escola, ao redor dela, para a gente visualizar. É, nós temos policiais aplicados com viaturas. Então, os pais, essas serão mais fáceis, facilmente identificadas. Elas vão estar ali na frente. Mas nós temos, em alguns locais também, policiais fixos, aplicados a pé. Então, às vezes, o pai não vai ver a viatura ali do lado de fora, mas o policial está no interior do colégio, no patrulhamento, a pé, também para dar segurança àquele colégio. Essa estrutura, então, desde agora, nesse horário de entrada dos alunos do período da manhã, vai ficar assim a manhã inteira até o período da saída? E como vai funcionar à tarde e à noite? A operação, ela vai seguir o dia todo, né? A patrulha escolar vai com a operação até as 23 horas. Então, o efetivo vai pegar, inclusive, a saída do período noturno. Naturalmente, o período noturno tem um volume de alunos bem menor, então o enfoque tem sido no período vespertino e matutino. Mas também no período noturno, nós teremos efetivo aplicado nesse formato de atividade. Tenente, na nossa rádio Tarobá 101.7, foi feita uma enquete e grande parte das pessoas que responderam essa enquete, os pais, disseram que não vão enviar seus filhos hoje à escola. O que dá para a gente passar de mensagem a esses pais? Eu compreendo a condição psicológica, em virtude das ocorrências, somada à propagação de notícias falsas. Como resposta, a gente aumentou a nossa atividade para tentar trazer tranquilidade. A gente sabe que esse é um processo que não é rápido para as pessoas se sentirem tranquilas, mas nós não podemos ficar refém de uma data. Se a gente perturba a rotina escolar no dia 20, amanhã ou depois, essas pessoas mal-intencionadas começam a espalhar notícias sobre o dia 30, sobre o dia 10, e assim sucessivamente, e a gente não consegue retomar a rotina escolar. Então, é importante que a gente, uma vez que a gente tem as informações dessa data, por mais que todos os indícios dão conta de que são falsas, a gente aumentou a atividade policial militar para tentar reverter essa condição psicológica e dar segurança ali nas escolas. E a orientação para esses pais até ficarem de olho nas redes sociais dos filhos, no que eles têm acompanhado, o que eles têm publicado também? A segurança escolar, isso para nós está muito evidente, a segurança escolar começa lá na casa do aluno, antes dele ir para a escola. É o pai que olha o material do aluno, é o pai que olha o celular, o computador, que verifica as amizades que o teu filho tem, e nós precisamos do apoio e da participação dos pais nesse sentido. Tenente, para a gente finalizar, operações com essa estrutura serão feitas mais vezes? Essas operações, elas já são realizadas. A Patrulha Escolar, Polícia Militar, tem uma operação que nós denominamos Vizinhança Escolar Segura, e nós aplicamos um reforço no efetivo para intensificar as atividades nos entornos escolares. Naturalmente, em virtude dessa situação, as operações foram intensificadas, mas elas são rotineiras e sempre com um planejamento prévio, visando algum objetivo específico, é tráfico de drogas, é a violência na porta das escolas, mas as operações, elas continuarão acontecendo. Muito obrigado, então, Tenente Prado. Está aí, Fernando. Então, essa operação na escola segura um reforço do efetivo, tanto para os PMs que trabalham internamente, quanto para quem está fazendo o curso de formação atualmente. Também estarão nas ruas, no entorno das escolas, em frente às escolas, para trazer aí essa sensação maior de segurança a pais, alunos, professores e demais funcionários, e também, claro, para coibir qualquer prática aí, ou qualquer ideia que possa levar a um atentado ou algo ruim dentro das escolas.